Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Santíssima Virgem Maria e para sempre seja louvado. O 19º dia da quaresma, né? E vamos ler hoje o capítulo 19 do Êxodo, né? E hoje eu vou ler um pouco mais rápido, que a bateria está acabando da câmera, né? Mas vamos ver se é a providência de Deus, né? É, Senhor, que tudo para vós comece e tudo em vós termine. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Êxodo 19, versículo 1. Deus se manifesta no Sinai. No terceiro mês, depois da saída do Egito, então era como se fosse de janeiro, fevereiro e março, né? Neste mesmo dia chegaram os israelitas ao deserto do Sinai. Partido de Rafdim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel acampou bem em frente à montanha, enquanto Moisés subiu até Deus, o Senhor, e chamou, o Senhor o chamou do alto da montanha, dizendo, Assim deverás falar à casa de Jacó e dizer aos israelitas, Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, se realmente os ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, serei minha propriedade exclusiva, Dentre todos os povos, de fato, é minha toda a terra, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que deverás dizer aos israelitas. Deus dizendo para Moisés falar. Versículo 7. Apesar de Deus estar vendo, mas Moisés transmite aquela coisa, tem a conversa assim, oração. Moisés foi transmitir a resposta do povo ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés, Virei a ti numa espécie nuvem, para que o povo ouça quando falar contigo, e creia sempre em ti. Então, Deus vai mostrar a presença dele pela nuvem. Tendo Moisés transmitido ao Senhor a resposta do povo, Deus ia fazer isso para a fé do povo ser aumentada. O Senhor lhe disse, Vai ter com o povo e o santifica, hoje e amanhã. Eles devem lavar as vestes e estar prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo, sobre a montanha do Sinai. Versículo 12. Ficharás em torno da montanha um limite para o povo, dizendo, Guardai-vos de subir a montanha e de tocar-lhe na base. Quem tocar na montanha será morto. Ninguém meterá a mão no réu, deverá ser apedrejado ou flechado, Seja pessoa ou animal, não deverá ficar com vida. Só quando soar a trombeta poderão eles subir a montanha. Então, só quando soar a trombeta que poderão subir a montanha. Moisés desceu da montanha até onde estava o povo, santificou-os e mandou-o lavar as vestes. Depois disse ao povo, Estáis preparados para o terceiro dia, e ninguém toque em sua mulher. Isso aí, entendeu, né? Ao terceiro dia, pela manhã, houve trovões e relâmpagos, e nuvens carregadas cobrindo a montanha, e um fortíssimo som de trombetas. No acampamento, todo o povo se pôs a tremer. Então imagina o que está acontecendo. Olha só. Então, você nem imagina a cena. Aí os trovões eram a resposta de Deus. Moisés falava, opa, e tudo ia acontecendo. O Senhor desceu sobre o Sinai, sobre o cume do monte. O Senhor chamou Moisés ao cume do monte, é a ponta, né? E Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés, Desce e adverte o povo, para não se precipitar na direção do Senhor, para vê-lo. Pois muitos tombariam. Também os sacerdotes que se aproximarem do Senhor, devem santificar-se para que o Senhor não se volte contra eles. Então, para ir para perto de Deus, tem que estar puro. Se não estiver puro, aquilo ali cai contra ele mesmo. Então, Deus falava, não chega perto os sacerdotes quando não estiverem puro. Porque o mal do pecado cai sobre si. Não é Deus que mata a pessoa. É porque para chegar perto de Deus, tem que estar puro, santo. Moisés disse ao Senhor, O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo assim nos advertistes. Delimita a montanha e declara santa. O Senhor insistiu, Vai, desce e depois subirás com Araão. Mas os sacerdotes e o povo não devem precipitar para subir na direção do Senhor. Do contrário, o Senhor se voltaria contra eles. Então, Moisés desceu para a junta do povo e lhes falou. Eu não... Pelo que eu li aqui, acho que eles já tinham delimitado, mas Deus está pedindo, vai lá e fala de novo. Tipo, prevenção, né? Avisa eles para não subir. Porque senão pode acontecer. Então, palavra da salvação, glória ao Senhor. Então, hoje, nessa leitura, a gente vê o carinho de Deus com o povo, que Deus quis se mostrar ao povo. Porque antes ele exigia a fé. Agora ele demonstrou mais um sinal para o povo acreditar no que Moisés falava. Então, Deus se mostrou através dos raios, dos trovões, da sua glória pela natureza, que foi Deus que criou cada coisa. Então, na oração de hoje, né? A gente pede uma coisa. Respeitar a palavra de Deus. Deus fala, é para Moisés subir, sobe só Moisés. É para a gente esperar? A gente espera e clama aqui. E é para obedecer. Né? Quem obedece não erra, né? E Deus é igual um pai. Fala assim, ó. Não brinque com faca, que você pode se cortar. Então, obediente, não brinca com faca, não se corta. Não brinca com fogo, senão você vai se queimar. O obediente, não mexe com fogo, ele não se queima. Agora, dos outros, pode acontecer que sim, eu não mexer com fogo, machucar. Não beba coisa, né? Veneno. Estou dando exemplo de criança, né? Não mexe com coisa, senão você pode morrer. A criança bebe, morre. Então, Deus está querendo evitar esses males, né? Ele fala, não chegam perto, porque a glória de Deus está ali, e quem chegar ali, é... falou, ele pode cair morto, né? Porque está dentro da glória de Deus, então, Deus falou para não ir. Então, a gente vê o cuidado de Deus e a nossa liberdade também. Deus fala, não façam isso, mas Deus não intervém na sua liberdade, né? Então, Deus pede, faça o bem, você tem liberdade, faça o bem, para si e para os outros, né? E o problema hoje com as pessoas é que às vezes elas...